Lembra da gente no crime envolvente, nós o momento ficaram na mente Puro prazer em você, coisa de adolescente Sabemos disso não é novidade, quando nós se veja bate a vontade Vamos expressar, essa é a hora, se você sair tá junto vamos embora Viciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Viciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar